Há menos de um mês da entrada oficial do inverno, as lojas de vestuário, calçado e acessórios já oferecem descontos nos produtos da estação. O desempenho das vendas é apontado como a causa para a antecipação das liquidações de inverno. Para o segundo semestre deste ano, comerciantes já esperam um aquecimento em virtude das datas comemorativas e da confiança do mercado financeiro. As vitrines das lojas chamam a atenção para as promoções, descontos e até combos. Nas ruas de Ipatinga, o comércio antecipou a liquidação de inverno, que acontece geralmente no mês de agosto. O setor de vestuário e calçados impulsionam o movimento. Isso porque o inverno é uma estação curta e os comerciantes precisam escoar os produtos. Nesta loja, as vendedoras criam estratégias diárias de promoção para atrair os clientes. A rede social ajuda a impulsionar as vendas de tricô, por exemplo, um dos itens mais procurados no inverno. Para mim, graças a Deus, tem sete anos que estou aqui no mercado de vendas de roupa, está sendo ótimo, graças a Deus, né? Porque está tendo as fente frias, vai e volta, vai e volta. E as pessoas têm viajado muito para lugares mais frios, lugares pequenos, festa, calvalgada, festa junina. Então, isso está chamando muito o povo para comprar roupa de inverno, né? Para os próximos dias, a previsão é de queda na temperatura que deverá animar os comerciantes. Nesta loja de calçados, as botas são as mais procuradas. A promoção é de 30% de desconto na coleção nova. A gerente conta que o mês de julho está sendo de grande movimentação, assim como o mês de maio, data em que se comemora o Dia das Mães. Nós estamos no auge da estação, né? No auge do inverno. Então, essa antecipação, ela trouxe um fluxo maior de clientes para a loja, né? E, ao mesmo tempo, nós também estamos já oferecendo coleção nova para os clientes com preço bem reduzido. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Nós nos beneficiamos e os clientes também. Se a estação do inverno está sendo boa para o comércio, o segundo semestre deverá ser ainda melhor de acordo com as expectativas. Isso porque há datas comemorativas importantes pela frente, como o Dia dos Pais, Dia das Crianças e o Natal. E sem contar que a Black Friday impacta positivamente nas vendas. O presidente da Associação Comercial de Ipatinga aponta que, além das datas comemorativas que impulsionam as vendas, a retomada da confiança dos investidores na economia brasileira e a expectativa da redução da taxa de juros deverão impactar positivamente o comércio. O comércio, ele tem tido uma boa recuperação, depois de alguns anos de pandemia, ainda estamos no processo dessa melhora. E no segundo semestre, nós temos algumas datas especiais. Temos no mês de agosto, Dia dos Pais, outubro, Dia das Crianças, dezembro, Natal, que é a melhor época do ano. E no Brasil, tem aumentado a cultura, a tradição do Black Friday, que também é uma data que tem tomado força e tem reforçado cada vez mais o comércio, melhorando, impactando positivamente as vendas no segundo semestre em relação ao primeiro do ano.